Oi pessoal, vamos conversar rapidinho a respeito de uma coisa muito séria. São 11 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo em Jaú, para mostrar para você que a Alcateia continua fazendo e cumprindo muito bem a sua missão. A gente por acaso hoje ficou sabendo que mais um veículo recuperado seria entregue e diferentemente do que seguradoras ou vendedores de seguros ficam falando por aqui, por aí, aqui na Alcateia não tem essa não de fila de espera para o seu veículo ser consertado, não tem nada disso não. Fez a sua, digamos assim, assinou o seu contrato, já está valendo, quebrou, a Alcateia vai resolver o seu problema. Assim como fez com a moto do Júlio, que vocês estão vendo antes e depois, eu vou começar primeiro falando com ele, porque é Júlio, 15 dias de Alcateia, infelizmente já veio um acidente e a Alcateia já veio e resolveu o problema. Bom dia, tudo bem? Agora está tudo bem, né? Agora sim está tudo bem, graças a Deus. A gente tinha incerteza, né? Eu estou num momento que eu vou casar, tenho os compromissos, estava na incerteza de fazer ou não, mas eu falo que eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, aconteceu, tive todo o aporte, o pessoal me deu toda a segurança e a moto está aí, arrumada, em menos de uma semana. Menos de uma semana? Menos de uma semana. Hoje faz uma semana que aconteceu o acidente, então eles vieram buscar na quinta-feira e a moto já está pronta. Viu? E eu soube que você andou vendo por aí, fez orçamentos boca a boca, só para ter uma ideia, e ficaria quase 3 mil reais o custo da sua moto, que você não paga nem 50 reais por mês aqui para Alcateia, é isso? Exatamente, tinha ficado mais ou menos essa média, eu não pago, eu acho que eu pago 49,90, então é com certeza uma diferença muito grande. O legal é que na Alcateia você pode fazer a proteção do seu veículo por a partir de 49,90 por mês. E eu posso falar uma coisa? É muito bom, é seguro e é prático. Tão prático que está aqui uma moto, Matheus, mais um veículo sendo entregue com sucesso recuperado, né? Bom dia. Exatamente, então aconteceu com o Júlio, infelizmente, por um lado, né? Mas podemos ver aqui que a proteção que a Alcateia oferece, realmente nós cumprimos aquilo que está na proposta, tá? O Júlio, ele usa a moto para trabalhar, ocorreu esse acidente, o mais rápido possível ele foi atendido e agora já está com a moto pronta para voltar a trabalhar normalmente. Vamos pensar aí você de casa, você tem sua conta de supermercado, o Júlio, por exemplo, está pagando as contas do casamento que está prestes a casar, as contas do dia a dia que você sabe que já não estão fáceis. Aí vamos pegar o Rodrigo de exemplo. Nós temos aqui uma proteção de 49,90 na moto e aqui nós temos o carro da central da notícia que você sabe roda pela cidade toda, que paga 200 e lá vai cacetada de proteção por mês. Vem cá mostrar, desde as enchentes de janeiro eu estou com um problema com a seguradora para resolver isso aqui. Aí foi resolver isso aqui, pioraram aqui, vai vendo, e isso pagando mais de 200 reais por mês com desconto no banco. Na Alcateia não tem isso, na Alcateia está pronto o boletim de ocorrência, a Alcateia está autorizada a fazer o serviço da sua moto, do seu carro, não importa o que seja. É ou não é, Matheus? Não tem nada que ficar esperando. Não, nada de espera. A partir do... Mediante o boletim de ocorrência, a Alcateia já vai agir por você. E um detalhe que eu queria destacar. O Júlio, por mais que estava com as contas do casamento, ele achou viável encaixar no orçamento dele a mensalidade da proteção veicular. Se o Júlio, infelizmente, tivesse esperado mais 15 dias, ele estaria com um gasto bem maior agora. Então, eu queria deixar um recado para você que está pensando em fechar a proteção veicular com a Alcateia. Não perca tempo, porque às vezes o imprevisto acontece quando você menos espera. Então, coloque no seu orçamento essa mensalidade que realmente vale a pena, porque se o acidente acontecer antes, aí o gasto é bem maior. Olha, eu estou para falar para você o seguinte, esses seguros de banco e seguradoras estão prestes a dizer adeus no mercado, porque a Alcateia Proteção Veicular oferece um preço abaixo do padrão de mercado. É por isso que, às vezes, você pode se assustar e ficar em dúvida, mas não, a gente garante que o serviço é feito, sim. E, por acaso, seu corretor de seguro, gerente da sua conta, fala Ah, mas lá não é assim que funciona, não. Pode mostrar essa reportagem e falar Olha o que o banco fez com o carro do Boni. Olha o que a Alcateia fez com a moto do Júlio. Eu preferia ter o veículo entregue bonitinho, assim como o Júlio está recebendo dele hoje, em menos de uma semana depois de a moto ter se envolvido em um acidente. Parabéns ao Júlio, boa sorte no casamento, sucesso. Obrigado ao Matheus, ao pessoal da Alcateia. E é isso, Alcateia é isso, segurança veicular, proteção veicular para você. A partir de R$ 49,90 por mês e é fácil de achar, viu? A gente está aqui na 13 de maio, eu estou saindo só para mostrar para você. Alcateia fica aqui, vem aqui rapidinho com o seu veículo, maior de 18 anos de idade, não tem nada de burocracia, faz o contrato e pronto. Eu garanto que é mais barato que seguradora e, como a gente já te mostrou, resolve bem mais rápido. Alcateia, proteção veicular que vale a pena.